Então é isso que a gente precisa entender E daqui a pouco a gente tem uma legião de gente Por causa disso Você tá entendendo? É a mesma coisa Se a gente ganhar um médico e trazer ele aqui E falar assim, abre uma célula lá no seu consultório Daqui a pouco ele vai Só tem médico lá no meio Só o médico é Então é isso que Deus quer fazer Deus quer usar a nossa vida Deus quer usar a nossa vida Só que a gente vai entrar na escola de litro com esse propósito Eu vi lá o Garutz que tava lá Ministrando pros garotos Gente, o camarada era do tráfico Camarada, ninguém dava nada O bispo falando, ele falou Chegava lá e o cara tava na nóia, caía Aí você vê o que Deus faz pro camarada O empresário, o dono das cinco lojas É discípulo dele E ficava toda hora lá Só precisa de alguma coisa Então olha o que Deus faz Um cara que ninguém dava nada agora Deus coloca pessoas lá de respeito da cidade Pra servir o camarada como discípulo E todo mundo lá Então imagina você ter um monte E aí